Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor nesta manhã de sábado e nesta manhã nós vamos tratar um assunto muito importante principalmente nessa questão de final de ano que é a questão do sangue, do banco de sangue, da coleta de sangue e aqui em São José do Rio Preto nós temos o Hemocentro e a nossa convidada é a Camila Galvão. Bom dia Camila, tudo bem? Bom dia doutor, tudo ótimo senhor. Tamo aí. Camila, a Camila ela é responsável pela captação de todo o sangue do Hemocentro aqui em São José do Rio Preto, é isso Camila? Isso mesmo. E é uma tarefa árdua, é difícil, como é que é convencer a pessoa a doar o sangue lá no Hemocentro, como é que é isso aí? Ó, não é mole não, viu? É difícil. É difícil? É difícil porque o Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, ele é responsável por abastecer 40 instituições. Então assim, a gente distribui muita bolsa de sangue e a gente conta aí com esse doador, né? O problema... O Hemocentro então não é um Hemocentro que atende só ao hospital de base, porque é ligado ali, né? Tudo da Funfarm, é isso? Isso mesmo, a gente faz parte do complexo Funfarm, mas a gente só não atende só a Funfarm não, a gente atende mais 39 instituições além dessa. Além do hospital de base, mais 39 instituições dependem do sangue coletado pelo Hemocentro. E essa tarefa aí, você tava dizendo, eu te cortei. Eu tava dizendo que é muito difícil, porque assim, a gente vem de um cenário pandêmico, onde já caiu 80% das doações. Na pandemia. Na pandemia. E ainda a gente não conseguiu retomar o número de doações que a gente tinha antes. Dá pra imaginar na pandemia, porque se mandava ficar em casa, não podia sair, quem que ia no hospital, né? Um lugar, assim, de risco. É, e lembrando que as transições não param, né? As pessoas ficam doentes na pandemia, as pessoas ficam doentes no Natal, no Ano Novo, no frio, na chuva. Não escolhe a data, né? Não escolhe o dia. Não. Então, assim, até hoje, a gente ainda batalha muito pra recuperar esses 80% de doações que a gente perdeu. Quer dizer que o estoque tá baixo? O estoque tá baixo. O estoque tá baixo. Sendo muito sincera, esse ano, a gente não conseguiu ter um mês, assim, ou uma semana com todas as tipagens num nível tranquilo. E isso é muito grave, porque, assim, hoje, a gente, o ideal é que o Hemocentro tenha uma taxa de descarte de 20%. Então, o que seria esse descarte? O que que seria esse descarte? Vai, teve um acidente. É um excedente do meu banco pra eu conseguir atender esse acidente. Então, sei lá, um ônibus, um avião, um acidente de grande porte, onde tem vítimas que precisam de sangue. Então, esse 20% a mais do meu banco, do meu estoque, seria pra atender esse público. Hoje, a minha taxa de descarte é menor que 1%. Quer dizer, o que se chama de descarte não é que vai ser descartado, seria aquele estoque... Na verdade, ele vai ser descartado porque sangue tem validade. Só que é importante eu ter isso porque eu tenho que estar preparada pra uma catástrofe. Pra um acidente que envolve várias vítimas. Exatamente. Hoje, essa minha taxa é menor de 1%. Então, hoje, se acontecer um acidente, a gente não tem sangue pra atender. Sério? Uma catástrofe. O que a gente tem no nosso estoque é pra atender as 40 instituições assim, ainda... Camila, as 40 instituições ficam aqui em São José do Rio Preto ou ficam pela região? A grande maioria fica aqui, tá? Mas tem também em outras regiões. Por exemplo, o Hemocentro é responsável pelo hemonúcleo da cidade de Catanduva. E lá também eles têm as instituições daquela região. Está o Padre Albino, entre outros. E é vocês que fornecem pra lá? Eles são o hemonúcleo. Então, eles captam lá também e fazem a distribuição por lá. Nós somos os responsáveis por eles. Então, a gente faz toda a gestão e monitora os toques de lá também. E, além disso, o hospital de base atende a mais de 100 cidades. Obviamente que, quando você tem um hospital como hospital de base... A gente gosta muito de falar do hospital de base aqui de São José do Rio Preto, Camila, é pela importância do hospital. Exato. É fantástico, né? Quem não conhece, precisa conhecer, assim, pra visitar, né? Não é pra ficar doente lá, não. Mas que é um trabalho magnífico. É uma cidade, praticamente, né? Ah, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada por lá. Eu gosto muito, assim, eu tenho muita honra em trabalhar lá. Você tá com uma camisa amarela e faz parte dessa campanha. O que que tem a ver essa camisa? É só pra torcer ou tem a ver com o sangue que você pretende captar, coletar. Tem a ver com a campanha aí da Copa do Mundo, né? A gente uniformizou todo o Hemocentro pra receber esse doador, nós decoramos, o doador vai ter um lanchinho especial agora na Copa do Mundo. Tem lanche lá? Tem, né? Porque depois que dá o que doa o sangue, precisa comer, né? Isso, e tem de tudo. Tem cachorro quente, tem lanche frio, ganha o doador pelo estômago. Vai convencer pelo estômago. Vai lá comer o lanchinho. Camila, mas diz uma coisa. Final do ano, eu tenho pra mim que, assim, na minha ideia, eu posso estar errado, que só de chegar na época de festas de finais de ano, Natal, Ano Novo, já se diminui a capacidade de coletar sangue. Isso é um fato ou é fake? Isso é um fato. É um fato. Diminui bastante o número de doação, porque o pessoal sai de férias, viaja, né? E nunca lembra de passar no Hemocentro antes pra fazer a doação. E em dezembro, em especial, aumenta em 8% o consumo, porque se as pessoas saem pra viajar, o número de acidente aumenta. Então, a gente tem aí um aumento de 8% no consumo e uma queda na número de doação. É, por conta das viagens, dos acidentes, aumenta-se o consumo, tem uma queda e agora com essa Copa do Mundo, bem nessa época, você tá preocupada? Bastante preocupada. A gente faz um apelo aí realmente pra população, que vai reunir a galera pra assistir o jogo, passa no Hemocentro antes pra fazer a doação. Mas tem que passar antes do jogo ou depois do jogo? Porque se beber, não pode doar, não tem um negócio. Se beber, não dirige. Se beber, não dirige. Se for pra doar depois do jogo, a gente precisa se atentar a dois fatos, tá? 12 horas depois de ingerir bebida alcoólica. Qualquer quantidade, porque tem cara que exagera na bebida. Qualquer quantidade. 12 horas da última latinha lá, dura ele lembrar o horário. A última latinha, 12 horas. 12 horas. E se atentar à alimentação, porque se tiver consumido muita coisa gordurosa, vai acabar dando o que a gente chama de lipemia, que é gordura no sangue. E aí a gente, o doador não consegue fazer a doação, porque quando tem gordura no sangue, nosso equipamento que faz as análises sorológicas, não consegue ler certinho. E essa gordura no sangue, ela aumenta conforme o alimento da pessoa? Ah, é? Tipo assim, o cara com uma costela, um negócio gostoso, uma pecanha. É, é isso, aí vai, provavelmente, vai dar uma lipemia. Aí não serve o sangue. Aí, na verdade, não é que não serve, a gente não consegue comprovar que ele não tem nenhum exame sorológico positivo. Então aí, provavelmente, o doador vai ser convocado pra ir no hemocentro de novo, pra colher uma nova amostra de sangue, pra gente conseguir fazer os exames certinhos. E dessa alimentação, quantas horas? A bebida, nós já sabemos que são 12 horas. Então, fui ver o jogo, comi, tá muito gorduroso, quero doar no outro dia. Espera, doa no próximo dia. Tenta dar uma regularizada nessa alimentação, aí depois vai no outro. Passa um dia, então. É. Deixa pro outro dia. Isso. E aí, você tá preocupada por quê? Festa de final de ano, Copa do Mundo, muita bebida, muita coisa errada e estoque baixo de sangue no hemocentro. Exatamente. Eu tenho vários medos. Meu medo é dezembro e aí eu entrar no mês de janeiro, que também é um mês fraco de doação, com o estoque muito abaixo e aí não conseguir suprir janeiro e fevereiro também, que é carnaval, né? Então, são três meses, assim, muito pesado pra gente conseguir manter esse estoque. Se as pessoas que estão nos ouvidos resolverem ir lá fazer essa doação de sangue, você que é de São José do Rio Preto, tá convidado a ir até o hemocentro, que fica ali próximo ao hospital de base, a fazer a sua doação de sangue. Se as pessoas resolverem ir, o atendimento é rápido, quanto tempo leva pra ela se organizar, da hora que ela chega, da hora que ela sai? Bom, primeiro que não precisa ser só de Rio Preto, pra toda a região também, né? Vem todo mundo, galera de Catanduva pode ir no hemocentro de Catanduva. O processo de doação em si, ele dura mais ou menos uns 40 minutos, tá? Por quê? Porque ele vai passar na pré-triagem, na triagem, aí ele vai fazer a coleta e tem o lanche. 40 minutos. 40 minutos. É, a gente orienta... E não dói nada, né? Ah, não dói, dói mais precisar do que doar, eu sempre falo isso. Precisar de sangue dói mais, né? Dói muito mais, vixe Maria, muito, muito. Sem... É, com certeza, é melhor ser doador do que ser receptor. Com certeza, é um furadinho só, tudo bem, agulha não é fininha, não, não é, mas é uma furadinha só, rapidinho, ali na coleta mesmo, enche uma bolsa de sangue em cinco minutos. É muito rápido a coleta. E tem resistência da população em doar sangue? Eu acho que a gente tem... Como é que você vê isso? A população, ela é, ela tem, assim, ai, não vou doar. Olha, a grande, eu, é relativo responder essa pergunta, porque assim... É verdade que quem doa uma vez tem que doar sempre? Não, mito. É mito? Mito. Não, não, o sangue não engrossa, o sangue não afina, nada O sangue não engrossa? Não, é mito. É tudo mito. É. Pode doar o sangue, você não vai ficar, não é porque você fez essa doação... Que você vai ficar refém de doação, não, não, imagina, não, nada a ver, assim, assim como plaqueta ou qualquer outro tipo de doação, não. Porque tem doação de plaqueta? Tem doação de plaqueta também lá, que é o que a gente usa pra distribuir pra nossa oncologia lá do hospital. É uma doação específica de plaqueta? Isso. É diferente da doação? É tudo pelo sangue, né? A plaqueta tá no sangue, né? Isso, a plaqueta tá no sangue, mas aí a gente tem a férise, que é uma máquina que tem a capacidade de extrair a plaqueta desse sangue. Ali em tempo real mesmo. Então, esse doador, ele chega, ele tem alguns requisitos diferentes da doação de sangue. Então, por exemplo, ele tem que ter acesso venoso. O que é um acesso venoso? Um calibre da veia um pouquinho mais grosso, porque o sangue vai voltar. Na verdade, então, o sangue dele é um furinho só, a mesma coisa que a doação de sangue. O sangue sai, passa nessa máquina, que ela tem um kit esterilizado, o sangue não entra em contato com a máquina em momento algum. Aí, esse sangue passa numa centrífuga. Essa centrífuga separa o sangue da plaqueta. A plaqueta vai pra bolsa e o sangue volta pra esse doador. Então, o calibre da veia tem que ser um pouquinho mais grosso por causa da volta desse sangue. Ah, entendi. É. E aí... Então, que separa ali na hora que tá fazendo a coleta, já separa a plaqueta do sangue. É isso? Isso mesmo. E o sangue volta pro organismo da pessoa. Exatamente. E o agravante da plaqueta é que ela tem duração, ela tem validade de cinco dias só. Então, a gente... Ah, quando você faz essa... E quando a plaqueta vai junto com o sangue, tem como separar depois? Tem. Uma doação de sangue normal? Tem. A gente separa também. A gente chama de plaqueta randômica. E quem decide se vai doar plaqueta ou se vai doar o sangue, se quer a doação só da bolsa ou se quer a doação pela máquina que você falou o nome aí? A férise. A férise. Ó, o poder... Quem decide? O poder de decisão é sempre do doador, tá? É sempre do doador. A gente oferece. E aí se... E você também tem que ter os requisitos, né? Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, você querer doar plaqueta e não ter a veia, o acesso venoso ou não ter o peso ou tomar algum tipo de medicação que te impeça de fazer a doação. Então, a gente faz o convite pra esse doador. Se faz a triagem, o cara, ele tá apto a fazer tanto a doação só da plaqueta como a doação da bolsa de sangue. Isso. Aí a escolha é do doador. É, a gente oferece, porque assim, normalmente quando o doador, ele fala, ah, eu quero doar plaqueta, a gente acaba tirando ele do ciclo de doação de sangue. Por quê? Porque o doador de plaqueta, ele pode doar de quinze em quinze dias, porque a plaqueta regenera muito rápido no organismo. Entendi. E o sangue não, né? O sangue você tem que esperar três meses, quatro meses pra doar. A doação de sangue é uma vez a cada três a quatro meses? Isso. Homem três, mulher quatro. Tanta informação, Camila, que a gente fica sem saber, né? Ou pela metade a informação, como eu achava que engrossava, assim, não engrossa. Não, não engrossa. Camila, a gente vai pro intervalo e você que tá em casa, a gente volta no minuto só. E aí, você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top cinco. E colocou ele nesse lugar. Quer música? Tem o na caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o é tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afios. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o encoste da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e a nossa entrevistada, a nossa convidada é a Camila Galvão, que ela é responsável pela coleta de sangue do Hemocentro aqui de São José do Rio Preto. Camila, saia respondendo um negócio aí que eu acabei emendando outro assunto, sobre a resistência das pessoas. Eu queria que você voltasse a falar, porque eu não deixei você falar. As pessoas são resistentes a essa doação, a campanha de doação? Olha, eu não sei se resistência é a palavra. Existem muitos mitos, existem algumas religiões que impedem a doação. Mas, assim, normalmente, quando a gente convoca, essa população se sensibiliza e acaba vindo fazer a doação. O problema é que essa doação não é recorrente. Então, vem uma vez por ano. E aí não volta mais. Ah, e a gente estava falando que a pessoa pode fazer a doação a cada três, quatro meses. Isso, homem três meses, mulher há quatro meses. Na verdade, a pessoa pode doar, o homem pode doar. E quando faz a campanha, tem um número bacana de doadores? Aí some depois. Mas não suma não, rapaz. Coloque na agenda lá. Mas e aí, no cadastro de vocês, não entra em contato com essa pessoa? A gente entra, a gente manda SMS. Dependendo, a gente liga. A gente tenta trazer esse doador de volta. Mas ele vai na campanha. Ele gosta da campanha. Ele faz um boom, assim. Lota uma semana no Hemocentro. Aí, depois, ele sobe e não volta. Então, assim, é um convite, né? Volte. Volte para doar. Faça sua doação. Eu sempre falo assim, quando a gente vai viajar, a gente define o roteiro, arruma a mala, compra o que falta, revisa o carro. Coloca a doação de sangue na listinha. Porque muita gente pode precisar e, quem sabe, até você, né? Até a pessoa que vai lá pode precisar. Exato. Numa outra região, num outro local. Aliás, esse é um movimento muito frequente que a gente vê lá. Quem precisou de sangue são as pessoas que mais organizam campanhas para levar a doador. Porque sentiu a dor de precisar. Sentiu na pele. Sentiu na pele. Exatamente. Esse aprendizado é muito ruim. Para que esperar chegar nesse ponto, né? Para que esperar chegar nesse ponto de você aprender pela dor. Vamos pelo amor. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque, às vezes, nem necessariamente acontece com a gente, mas acontece com alguém próximo. Tanto que isso é um movimento que a gente percebe também. Às vezes, alguma pessoa está precisando, aí a família sai pedindo, dá aquele boom de pessoas em prol daquele paciente. É ótimo. É muito bom. Mas, assim, às vezes, sei lá, o paciente tem alta, não precisa mais. Aí a pessoa chega lá, ai, teve alta, então não vou doar. Mas acontece isso mesmo. Que bom que teve alta, né? Deixa a doação lá, porque alguém pode precisar. Pois é. Ô, Camila, diz uma coisa. E essa questão, são muitos tipos sanguíneos, né? A, B, A, B, O. Positivo, negativo. Aí vem o fator RH, negativo e positivo. O O negativo é o mais raro? As tipagens sanguíneas negativas, normalmente, são mais raras, tá? O que acontece com o O negativo é que ele tem a característica de ser o doador universal. Ou seja... E ele só recebe ele mesmo, né? Só. Eu sempre falo para os O negativos, vocês não vêm doar, não? É. Quando vocês precisarem... Não pode, não serve outro sangue. Pois é, é o sangue que a gente usa muito em emergência, para transfusão de emergência. Porque, às vezes, a pessoa chega tão grave que não dá tempo de fazer a tipagem sanguínea de imediato. Então, acaba... Ah, então ele é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado em emergência. Em emergência. Exato. O O negativo, porque ele... É o doador universal. É o doador universal. O receptor universal é o AB+. Isso. O AB positivo? É o AB, exatamente. Mas aí, pessoal, essa pergunta sempre surge. Qual que é o tipo sanguíneo mais importante? Na verdade, não existe o mais importante. Porque, assim, os negativos são importantes porque são raros. Então, a gente tem um trabalho mais intenso para conseguir captar esse sangue. É porque, assim, só para esclarecer... Aham. Porque o negativo... Quem é negativo não pode receber sangue positivo. E quem é positivo pode receber o sangue negativo. Isso. Essa é uma regrinha sem entrar no tipo sanguíneo. Só falando do fator RH. Isso. E aí, o que acontece? Os positivos são os mais comuns na população. Só que a gente esquece que, por ser o mais comum, são as pessoas que mais se acidentam. São as pessoas que mais fazem cirurgia. São as pessoas que mais adoecem. É porque se tem mais gente com sangue positivo, não é uma proporção. Então, assim, o consumo do estoque, tanto para o positivo quanto para o negativo, é igual. É muito intenso. É claro que a gente volta a atenção mais para o O negativo por causa dessas questões emergenciais. Então, é o tipo sanguíneo que, quando cai, a gente já corre atrás e fica preocupado. Acende uma alerta. Exatamente. Mas, assim, tem vezes que cai drasticamente de O positivo, de A positivo. A gente, até recentemente, ficou aí um mês e meio brigando para subir o O positivo. E esse O positivo não subia no estoque. Subia, caía, subia, caía. Agora que a gente está começando a dar uma respirada, mas, assim, ele é muito traiçoeiro. Quando você acha que vai conseguir equilibrar, ele cai um monte. Você fala, ai, meu Deus. Camila, e você, na sua equipe, dessa responsabilidade que vocês têm pela coleta, pela captação, trabalha muita gente com você? Não, sou eu e mais três meninas, as meninas superpoderosas, tudo mulher naquela captação lá. A gente separa, são três. Quer dizer que é ralado o negócio, é ralado. Nossa senhora! Fica uma para a plaqueta, uma para a medula e uma para o sangue. A gente direciona. Porque tem a questão da medula, a gente não falou de medula, falou de plaqueta, falou de sangue. Medula não é mais complicado? Medula é mais complicado você achar algo incompatível do que doar. O que acontece? Você não vai fazer a doação de medula no Hemocentro. Você vai fazer o seu cadastro de medula. Então, você vai preencher uma ficha, a gente vai... Medula não tem nada a ver com sangue, né? A captação do... Não, não. Nada a ver com a medula específica. A medula é uma outra... É um outro... Outro tipo de captação e doação. Ah, tá. E aí você faz seu cadastro. Você preenche a ficha, a gente colhe 4 ml de sangue e aí a gente manda para o nosso laboratório analisar. O laboratório analisou, vai para o Banco Internacional de Medula Óssea. Então, fica as suas informações lá. Para ver quem precisa. Enquanto isso... E tudo isso tem validade, não tem? O sangue tem validade? O sangue tem validade. De quanto? De 30 a 45 dias. Quer dizer que também 30 a 45 dias. Plaqueta tem validade de 5 dias? Então, plaqueta a gente... 5 dias apenas. Plaqueta a gente nem... E a medula? Então, aí o que acontece? A gente vai subir as suas informações nesse banco. Sem coletar. Sem coletar. Ah, tá. Enquanto eu subo as informações de doadores via Hemocentro, os médicos... Aí bateu a sua medula. ...sobem de paciente. E aí fica cruzando. Ah, achei alguém compatível. Aí você vai para uma segunda fase, para uma terceira fase. Só depois que validar essa compatibilidade que a doação acontece. Um a cada 100 mil pacientes. Que são compatíveis? E se a gente jogar isso para o mundo, é um a cada um milhão. Então, assim, é muito difícil achar alguém compatível. E essa questão da doação de medula ou do transplante de medula, também o Hemocentro tem essa preocupação? É lá? É lá que a gente faz cadastro de medula. É lá? A gente faz cadastro de medula. A doação da medula... Porque quando a gente vê Hemocentro, 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 uma central de sangue. É lá. Mas eu não sabia da medula. A gente só não faz chover lá no Hemocentro. É isso? A medula é. A gente faz esse cadastro de medula. A doação em si depende do paciente. Às vezes você é compatível com o paciente lá do Japão. Então, o doador que se desloca até lá, com tudo custeado pelo governo, tá? E aí ele vai para o Japão e faz doação. Porque o paciente está debilitado e ele não consegue fazer essa viagem. Então... Peraí. O doador se desloca até... Até o paciente que ele foi compatível. Até o paciente. Se for compatível lá no Japão... O doador vai até lá. Aproveita e passeia lá ou não? Ou não dá tempo de fazer um tour? Ai, não sei como é que funciona. Ainda não tive o privilégio de achar alguém compatível internacional no tempo que eu estou lá. Mas você já achou aqui no Brasil compatíveis? A gente acha para a segunda e terceira fase. Vai evoluindo, né? Lembrando que... Lembra, é sempre o doador que determina o processo. Então, às vezes, você se cadastrou. Aí a gente acha alguém que é um possível... Um paciente que é possível compatível com você. Eu te ligo. Falo, olha... Vem aqui no hemocentro colher mais uma amostra de sangue para a gente garantir no exame. Se você falar, não, não quero dar continuidade... Aí também... Não quer dar continuidade. Para o processo. É, então a gente acompanha e depois isso vai para o Redome, que é no Rio de Janeiro. Eles que vão tocando o processo conforme vai avançando. Camila, e essa campanha de Copa do Mundo, dessa camisa bonita, amarela, tem patrocinadores? Não. Ou é só mesmo... Não, não tem. Não tem patrocinadores. Não tem patrocinadores. É tudo ali feito pelo hemocentro. Tudo pelo hemocentro. Ah, e há quanto tempo está na campanha aí? Desde quando começou a Copa? Isso, desde quando começou a Copa. E como está o resultado da campanha? Você está feliz? Você está sorridente, eu estou vendo. Mas como é que está isso aí? É que eu sou otimista. A gente está conseguindo movimentar aí o pessoal com a ajuda da imprensa, graças a Deus, que tem divulgado aí. A gente está fazendo algumas brincadeiras com os nossos doadores, como o álbum de figurinha digital. Então, a gente criou um álbum no nosso Instagram. Ah, tem um álbum de figurinha lá digital? Tem. Arroba Hemocentro Rio Preto. Quem não nos segue? Arroba Hemocentro Rio Preto. Isso, siga a gente lá. A gente pegou alguns doadores, tirou umas fotos, montou um álbum de figurinha e falta uma figurinha que é a pessoa que ainda não foi doar. Entendi. Ô Camila, agora uma coisa. A sua necessidade também é a mesma necessidade de outras cidades que estão nos ouvindo. Tipo assim, Arassatuba, Prudente, Votuporanga, Catanduva, Birigui. Todas essas cidades também passam pela mesma necessidade. Com certeza. O Brasil, eu acho. E certamente tem um Hemocentro em cada grande centro comercial, uma dessas grandes cidades que eu citei, tem um Hemocentro lá. Sim. E é importante que você que está nos ouvindo, que não é aqui de São José do Rio Preto e da nossa região, que procure também o seu Hemocentro aí de Prudente, de Arassatuba, de Votuporanga, Fernandópolis, enfim, essas cidades lindas todas aí do nosso interior. É isso? É isso mesmo. Você abona o meu recado aqui. Abona, procure o Hemocentro mais próximo para fazer sua doação. É importantíssimo. Que bacana. Quer dizer, não só a gente faz aí essa campanha, colabora, o SBT colabora com o Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, como também, de uma certa forma, a gente está colaborando com os outros Hemocentros aí. Que é diferente do banco de sangue de cada hospital, né? Porque cada hospital tem um banco de sangue dele, que é só para atender a necessidade daquele hospital. É, depende do que a direção do hospital determina, né? Tem hospital que só tem agência transfusional, que é, recebe do Hemocentro, armazena na agência, distribui pelos setores do hospital. Tem hospital que tem a sua própria coleta de sangue, tem hospital que atende a si mesmo e atende mais um ou outro. Quer dizer, o importante é fazer a doação. O importante é fazer a doação. Seja no Hemocentro, seja no hospital. O importante é fazer a doação. Não pode deixar a vida parar, né? Não pode deixar parar. Olha, Camila Galvão, foi, assim, uma grande satisfação te receber aqui no SBT. Desejar a você aí todo o sucesso da sua campanha. Que você consiga abarrotar os estoques de sangue com todo tipo sanguíneo, de plaquetas. E antes do jogo, né? Vai doar, vai antes do jogo. Porque assim, você não bebeu ainda e nem se encheu de comida gordurosa. E antes de viajar. A necessidade do Hemocentro, de São José do Rio Preto, não é só daqui, é do Brasil todo, é do Estado todo. E a importância. Dezembro, janeiro, fevereiro são meses difíceis na coleta de sangue. Aliado isso à Copa do Mundo, a dificuldade aumentou. Daí a importância do pedido da Camila, que tenha alguns segundinhos para se despedir e dar seu recado final. Eu acho que o principal recado que eu tenho para todo mundo é aquilo que a gente comentou. Não espere precisar. Para entender a importância de uma doação. Então, se programem. A gente sempre programa as festas de final de ano, os jogos. Todo mundo já sabe o que vai fazer no Dia do Jogo do Brasil para assistir o jogo. Então, se programem para ir no Hemocentro e fazer essa doação, uma doação, uma bolsa, salva até quatro vidas. Está vendo? Você vai ser responsável por salvar quatro vidas. O Pode Doutor fica por aqui. Foi uma grande satisfação, como eu já disse. Um ótimo sábado e uma ótima semana. E até sábado que vem.